Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo emitiu um comunicado oficial à imprensa na noite desta quarta-feira, informando que não está negociando a contratação do atacante Douglas Costa, de 32 anos, do La Galaxy, dos Estados Unidos, para a temporada 2023. Desde a terça, diversos veículos de imprensa noticiam que o Glorioso é um dos clubes interessados, que a proposta seria de dois anos e que já havia até reunião marcada. Ao contrário do que está sendo noticiado em alguns veículos, o Botafogo não está negociando com o atleta Douglas Costa, afirmou a assessoria de imprensa do Botafogo. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E, por favor, olá, 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 olá. Amém.